Alô, pessoal, muita gente ligando, perguntando sobre o que está acontecendo aqui em Brasília depois dessas explosões. Sabe que o carro explodiu em frente ao Nexo 4, que é onde nós trabalhamos, na Câmara dos Deputados, onde tem um gabinete dos deputados, e depois a explosão em frente ao STF com a morte. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, existem várias versões, preocupações, é claro, existe um discurso bolsonarista, criminoso, contra o Supremo e contra as instituições. A gente sabe que houve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, e aquela tentativa de golpe não foi só no dia 8 de janeiro, na verdade foi descoberto pela Polícia Federal um plano para prender Alexandre de Moraes, prender Lula, era uma emboscada contra Alexandre de Moraes, que tinha até data para a prisão dele, dia 19 de dezembro, o golpe não era 8 de outubro, só era antes. Tem o depoimento do comandante do exército, do comandante da aeronáutica, do próprio governo Bolsonaro, falando da participação dele em tudo isso. E agora tem toda essa tentativa de atacar o Supremo nesse movimento pela anistia, como se fosse uma perseguição do Alexandre de Moraes. É claro que eu estou tratando aqui suposições, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se foi um suicídio ou se tentou jogar uma bomba no Supremo e explodiu, o que aconteceu. Eu relembro que para tentar impedir a reabertura democrática depois da ditadura militar, estouraram uma bomba no Rio Centro em 1981, na verdade eles iam estourar uma bomba no Rio Centro. A bomba explodiu no Puma das pessoas que estavam ali para praticar aquele atentado. Tinha milhares de pessoas no Rio Centro. O fato é que nós estamos aqui preocupados, porque o Brasil, depois de tudo isso, dessa tentativa de golpe, a gente sabe que os mandantes, o autor intelectual que para mim é o próprio Jair Bolsonaro, não foram julgados. Eles estão fazendo um movimento grande para tentar ver se livram o Jair Bolsonaro, mas o fato é que a gente continua na nossa tarefa de recuperar a democracia brasileira. Eu estou convencido, se essa turma não for punida, a gente não supera isso. Então é importante agora essa investigação, saber de fato o que houve. O fato, na minha avaliação, e eu sei, agora é com a Polícia Federal para descobrir o que houve, mas que eles estão estimulando uma escalada contra as instituições, em especial contra o Supremo, e isso está acontecendo no Brasil. Então vamos aguardar as definições das investigações, mas o que aconteceu aqui é algo muito sério para quem defende a democracia, a gente tem que ficar atento, preocupados, sabendo que nós vamos ter que lutar pela democracia do Brasil. Pessoal, o clima aqui em Brasília é de tensão. Na verdade, vocês estão acompanhando tudo o que está acontecendo. Já foi identificado a pessoa que estava com as bombas, que morreu. Tio França, candidato a vereador do Rio do Sul pelo Partido Liberal, em 2020. Francisco Vanderlei Luiz. Esse cara, inclusive, hoje circulou pela Câmara dos Deputados do Nexo 4, pessoal. Você veja a gravidade. A Gleice tem gabinete lá, eu tenho gabinete lá. O que esse cara faria encontrando uma Gleice? E olha o que ele colocou nas redes sociais. Vamos jogar Polícia Federal. Vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda. William Bonner. Olha, Zé Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso. Olha o grau. Vocês são quatro velhos cebós nojentos. Escreveu ele em imagem publicada no Facebook. Cuidado ao abrir as gavetas. Armário, estantes, depósito de matérias. Início 17, 48 horas do dia 13, que é hoje. O jogo acaba dia 16 de novembro. Boa sorte. 17, 48 foi hoje. Era o plano dele. Deixa eu te contar. Está aqui. Isso aqui. Essa turma tem que ser condenada. É o jogo bolsonarista. Esse pessoal está insuflando essa militância contra o Supremo, contra as instituições. A gente não sabe como aconteceu, mas teve uma bomba em frente ao anexo 4 da Câmara dos Deputados. E depois a gente teve o que aconteceu no Supremo. Porque, para mim, a maior possibilidade é o que aconteceu no Rio Centro, lá em 81. Ele tentou jogar uma bomba e explodiu. Ou se matou. A gente tem que ver. A Polícia Federal tem que ver. Mas é muito grave. Porque essa política dessa turma, contra as instituições, contra o Supremo, contra Alexandre Moraes, dá nisso, pessoal. Olha, nós tivemos uma tentativa de golpe, não foi só o 8 de janeiro. A Polícia Federal descobriu um plano. Eles queriam utilizar o batalhão de operações especiais de Goiânia, do Exército, os kits pretos, para fazer uma emboscada, anular eleições, prender Alexandre Moraes, prender Lula. Então é muito grave. Se uma turma querendo anistia, anistia essa turma, esse pessoal tem que ser condenado, o Bolsonaro tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Senão, nós não vamos recuperar a democracia nesse país. Esse país não vai ter paz. Então é muito grave o que está acontecendo aqui, tá? Foi um bolsonarista o responsável por tudo isso.